Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupamos a tribuna nesta tarde para tratar de algumas questões. Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado nesta casa a nossa solidariedade às pessoas que foram vítimas da incúria governamental, de empresas privatizadas e de prefeituras que não se incomodam com a previsão de risco. Foi o acidente em São José do Rio Preto que acabou matando oito pessoas e uma família porque a linha de trem passa no meio das casas e houve um acidente que derrubou cereais e as pessoas morreram e oito feridos também. Bem, então a nossa crítica, inclusive ao DINIT, a lógica de tirar a ferrovia de lá está há dez anos sendo discutida e nunca foi efetivada, até que vem um acidente fatal como esse. Então eu quero deixar esse pronunciamento como lido. A tragédia em São José do Rio Preto revela promessas não cumpridas para a linha de trem. Em segundo lugar, senhor presidente, nós estivemos na promulgação agora da emenda constitucional que institui o voto aberto no Congresso Nacional, promulgada no Senado da República, para dois casos, que é para cassações de mandatos em caso de quebra de decoro parlamentar e também nos casos de vetos presidenciais. A Câmara dos Deputados tinha aprovado a PEC 349 do ex-deputado Luiz Antônio Fleury e nós fizemos aqui um trabalho que durou oito anos, coordenando a frente parlamentar pelo fim do voto secreto, em defesa dessa emenda constitucional que acabou sendo votada na Câmara, que acabava com o voto secreto em todas as votações, que acabava com o voto secreto em qualquer uma das instâncias colocadas, inclusive para as autoridades que são, que passam por aqui, seja do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria Geral da República, das agências reguladoras e assim por diante, e a eleição da mesa da Câmara também. Ou seja, a 349, que aqui foi votada, era para todas as votações do Congresso. O Senado ouve por bem entender que nós deveríamos votar apenas cassação de mandatos de forma aberta e também a derrubada dos vetos presidenciais. Quero registrar que nós achamos que foi uma vitória parcial, importante, mas poderíamos ter votado integralmente, ou seja, a emenda constitucional que a Câmara votou, porque ela foi fatiada e agora promulgada. É difícil que as outras questões voltem a ser colocadas. Foi uma vitória da transparência, da ética e da democracia e mostrou que nós não poderíamos ter, durante esse período...